Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tem uma qualidade? Família, é o seguinte, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, estamos aqui, ó, um desafio monstro pra vocês. Galera, vamos jogar aqui fingindo ser uma criança, só que não tá fingindo, não. Estamos aqui com o meu mano Yuri. Dá um salve, Yuri. Rapaziada, é o seguinte, eu vou jogar e o Yuri vai comunicar. E se você tá ligado aqui no CS, o pessoal não gosta de criança, não. Tá ligado, né? Então, mano, vamos ver no que que vai dar aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal, crescer quando espera a porta. E corre lá no canal de vlogs também e se inscreve lá quando espera a porta, fechou? Bora começar esse vídeo aqui que vai dar bom. O que você tá achando, Yuri? Esse cara vai ficar bolado? Vou fazer esse vídeo aqui, rapaziada, tanto no CS quanto no Valorant. Vamos ver no que que vai dar. Qual o jogo que vai dar melhor? Vai dar todo mundo aí até aí, você vai mandar um oi. Só um oi só. Vamos, boa noite. Aí, ó, fala assim, boa noite, galera. Boa noite, galera. Como é que você está? Fala assim, rapaziada, vocês têm microfone? Rapaziada, vocês têm microfone? Temo, temo. Fala assim, como é que você tá, fofinho? Como é que você tá, fofinho? Temos de boi, e aí? Tem vontade de boi, e aí? Comendo pão, pô. Ih, já tomou, hein? É fundo, C4, fundo. Ó, os caras estão vindo aqui na nossa. Vai tomar só uma, ó. Se vier, toma. Se vier, toma, Yuri. Ô, amarelão. Boa. Ih, tá tomando não, Yuri. Deixa os caras matar de costas lá. Ih, fala assim, azul, pega os caras de costas. Azul, pega os caras de costas. Calma, senhor. Calma, senhor. O cara mandou. Calma aí, azul. Ajuda, azul, fala. Ajuda, azul, hein, ó. Calma, calma, calma. Tá bom, tudo infundi. Tá indo aí. Ó, os caras são gente boa. Tá para a mídia. Fala assim, você vai morrer, laranja? Vai morrer, laranja. Calma. Ó, os caras estão comendo, Yuri. Ó lá. O cara não vai pra cima do cara, não. Caiu o bunker. Ih, tá comendo, senhor. Que aí? Esconde, esconde, esconde. Só joga junto, velho. Eles vão perder. Eles não ganham não. Fica no ar que tu ganha, tá indo aí. Eles vão perder. Nossa senhora. Falou assim, pô, velho. Pô, laranja, joga junto. Pô, laranja, joga junto. Deixa o cara passar, velho. Ó, no meio do jogo, começa a chamar a atenção dos caras. Mas sem xingar os caras, só chamar a atenção só. Deixa eu fazer um scout aqui. Nossa, agora eu vou amassar os caras, pê. Vou chegar chegando, hein. Oi? É, ué. Os caras vão puxar a B, velho. Querido assim, é B, é B, é B. A B, é B, é B, é B. Ok, ok, ok. Meio, vários meios. Errou. Já pegou ele. Errou, Yuri. Escuro baixo. Passou. Aí tá escuro aí, amarelo. Uh! Escuro último, galera. Ó, Yuri. Beleza. E bomba de vocês na B. Vai, bora, rapaziada. Vai, rapaziada. Fala assim, amassei todo mundo. Amassei todo mundo, hein. Ó, os caras estão te elogiando. Fala assim, pô, guys. Fala assim, o pessoal sempre me quica porque eu sou criança. Deve ser global. Não, ninguém falou isso aqui, não, é. Não, mas ele falou assim, ninguém falou assim. Fala mais nas outras partidas que eu joguei. Aquela criança. Pensa aí, tipo, gostei, gostei. Os caras são humildes. Gostou do você, tá ligado? É igual o leãozinho. É, ué. O moleque tá te elogiando que você matou todo mundo. Tem fundo. Ó, vamos chegar chamando aqui, hein. Tô indo se TR já. Ih, tem ninguém aqui. Vamos ajudar os caras lá, Yuri. Tá rolando pagodão aqui, ó. Tem um aqui. Ih, matamos, Yuri. Vou pegar a AWP dele lá, Yuri. Não, o último tá... É, o que é isso? Ô, Yuri, grita assim, capturei o cara na pokebola. Que porra é isso? Capturei o cara na pokebola. Você viu o que o cara fez, velho? Fala assim, ó. Vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. Vai vir pro meio. Fala assim, vai vir meio. Vai vir meio. Fala aí, Yuri, ó. Tá bom, vamos botar com ele? Não. Que isso? Aí vamos entregar de novo, cara. Ih, não ganha não. Ganhou. Fala, boa, Silvio. Ô, Silvio. Que isso, esse moleque. Ó, drop a AWP aí, Silvio. Drop a AWP aí, eu sou bom de AWP. Até parece. Vai, na moral. Na moral, drop aí, por favor, AWP. Não vai der, você tá carregando, ele não vai der, pá, cara. Que sacanagem. Ah, assim, é só porque eu sou criança, né? Só porque eu sou criança, né, Silvio? Ih, tá na base. Qual é, Zé? Tá maluco? É louco. Ih, o outro melhor tá aqui, ó. Fala, boa, Fofinho. Boa, Fofinho. 5K pro homem. 5K pro homem. Fala aí, drop aí, Silvio. Que delícia, hein? Ó, Silvio, drop aí, na moral. Ele não vai dropar, cara? Sacanagem. Que sacanagem. Dropou, dropou. Alô. Dropou? Dropou não, olha lá. Ah, tinha um cara à direita. Fala assim, ô, Laranja, avisa. É, Laranja, avisa aí. Eu tava cego, fi. Fala assim, vira pra bang, então. Vira pra bang, então. Embaixo tem, embaixo tem. Opa, ó, o Fofinho, ó, o Fofinho tá colocando. Fala assim, boa, Fofinho. Abriu duro, abriu duro e deu, Fofinho. Ei, Fofinho, abriu duro e deu, hein. Ah, abri gostoso, viu, amarelo. Ele falou, abri gostosinho. Ó, os caras tão gentil, tipo, ó, gostei. Viu, amarelo, abri com tudo, bem gostoso. Fala, abriu com tudo mesmo. Abriu com tudo mesmo, hein. Ó, os caras gostaram de você, Yuri. Ih, não vai vir ninguém aqui, hein. Ó, tá rolando lá, hein. Fala assim, eu sou jogador caro, não fico parado, não. Meu Deus. Jogador, parado, parado, parado. Vamos pegar um aí, ó. Ó, Yuri, cadê os caras? Vamos matar. Ah, não, esse moleque não dá, velho. Pegamos. Fala assim, ó, eu sou bom. Eu sou bom. Quarto varanda, você é quarto varanda. Fala, boa, Silvio. Boa, sincero. Mano, o moleque nem me viu, me deu HS, velho. Ainda vou carregar vocês, hein. Fala, pô. Ó, o Fofinho, o Fofinho, ele é gente boa. Tenho fé, tenho fé, porque eu sou ruim. Fiz com isso. Porque esse cara não dá pra dar uma fofinha, hein. Matamos, aí, ó. Vamos pegar o cara da B aqui, hein, Yuri. Tem um cara aqui, vamos pegar ele? Ó. Ih, tem ninguém aqui não, Yuri. Ó, volta. O cara não quer sair da base, o cara tá com medo. E os cara tá com medo, hein, Yuri. Ih, pegamos. O Fofinho, deixa eu ver. Ai. Os caras não saem da base. Ih, matou na faca, fala assim. Ih, que é isso, hein, Fofinho? Matou na bala. Aí sim. Ó. Já entrou no bomb, já entrou, Yuri. C4 tá com o Gui. C4 tá com o Gui. C4 é meio escuro, vem escuro baixo. Ai, o cara me cegou. Vem escuro lá, Rocha. Ajuda o Gui lá, Rocha. Eu tava traindo na caixa do bomba ali. Acosta a minha, acosta a minha. Ó, vou pegar o cara aqui, Yuri. Vai se lá, morre, hein. Fala, me ajuda, Azul. C4 tá pra ele, C4 tá pra ele. Se ele pegar, eu cheio pra... Aí, ó. Eu fiz tudo, você não. Ô, eu fiz tudo, você não. Tudo mesmo. O cara tava lá, wei. Você tá olhando no meio. Mas fala, o jogo é de matar. Mas o jogo é de matar. O cara tá rindo. Fala assim, aí, Silvio. Você não quer me dropar a Alpe? Aí, Silvio. Você não quer me dropar a Alpe? Dropa... Dropa... O que é isso, rapaz? Os caras... Os caras também estão inventando o Silvio Santos. É pra frente ele, hein. Fala assim, eu sou pra frente mesmo. Me apresenta sua irmã. Eu sou pra frente mesmo, me apresenta a sua irmã. Eu sou varanda amarelo. Eu sou varanda amarelo. Amarelo, varanda. Tem granadão, velho. O cara vem aqui, ó. Confia. Olha o B, cuidado do B. Tá bom, mas tá aqui. Mais um de Alpe. Boa. Bem último. Último de Alpe também. Esquerda, esquerda, esquerda. Tá não? Fala, eu sou mais... Olha lá. Fala, eu sou mais brabo. Eu sou mais brabo. Amarelo, eu acho que você é profissional. Olha lá, ele falou que acho que você é profissional. Coisinha pra mudar a boa. Olha, você não tô, não. Eu não tô, não. Comecei a jogar ontem. Ah, não tô usando, não. Eu tenho... Quantos anos você tem? Dez? Fala assim. Fala assim, eu tenho dez anos. Comecei a jogar esses dias. Eu tenho dez anos. Eu comecei a jogar esses dias. Ganhei meu PC. Ontem. Agora eu não tô... Como é que você comecei a jogar esses dias? Vai. Ai, abre. Ih, morreu. Se vier, todo mundo vai morrer. Olha, fala assim. Se vier um por um, morre. Se vier um por um, morre. O cara tá achando que você tá usando o programa de mudar a voz. Não tá acreditando que você é criança. Ô, por que você achando que eu tô... Ajuda o host lá. Ajuda o host lá. Você não morreu. Boa. Fala, boa. Boa, copinho. Mais fácil, mas eu gosto do fofinho. Vamos carregar esses vizinhos, mano. Fala, se eu vi o certo, eu não gosto de você. Diz o certo, eu não gosto de você, não. Fala, você não confiou em mim. Você não confiou em mim? Não trocou a aula porque eu queria ser safado. Ah, tem fundo, hein. Cara, não confiou mesmo, hein. Que isso? Não morreu? Oxi. Ah, dois de fundo, dois de fundo. Casinha. Ah lá, vamos pegar o cara aqui. Ele já tá aí no bomb. E outro já tá no bomb. No bunker ou no bomb. Passou. Ó, vamos pegar os caras de costas, viu? Pegou no pé dele. Grenade out. Tá na rampa, tá na rampa. Ó, você me matou, Silvio. Olha, eu matei todo mundo e você me mata. Eu matei todo mundo e você me mata, seu parceiro. Eu fico com inveja, que você tá matando. Ele falou, ficou com inveja, tá matando muito. Eu falo, tem que ficar com inveja mesmo, o pai é brabo. Tem que ficar com inveja mesmo, o pai é brabo. Mas tem um CS, tem um CS, tem um Fortnite, tem um Fortnite, tem um tanto de jogo lá. Por isso que sou bom, gente. Ó, os caras gostaram de dançar, Yuri. Cadê? Tem alguém aqui, será? Ih, tem um cara aqui, ó. Vou rir. Aí é f***. Tem varanda, fofinho. Vai, que eu sei que você é bom. Você bota com tudo. Ai, que delícia. Fala assim, ai que delícia. Eu só rir. Fala assim, ó. Boa, fofinho. Joga muito amarelo. Assina meu perfil na moralzinha. Na moralzinha amarelo. Assina meu perfil em amarelão. Olha lá, eu não assino fã, não. Eu sou jogador caro. Eu não assino fã, não. Eu sou jogador caro. Ah, p***. Quer quanto pra assinar meu perfil? Ele perguntou quanto você quer de dinheiro. Porque ele é 5 milhões. Ô, louco. Tá, louco. Muito caro. Falou muito caro. Não tem dinheiro não, mas eu sou pobre, bolo. Ele falou que não tem esse dinheiro não. Ele é pobre. Eu quero pra você. É pra vida, não. Ó, o Silvio Santos falou que tem. Ele mora em casa de madeira e tudo amarelo. Mais uns 5 milhões. Ó, vamos matar os caras aqui, Yuri. Arrubador de kill. Que isso, gente? Eu tô tomando só porradão hoje, filho. Fala, vai, fofinho. Ganha um round pra nós. Vai, fofinho. Bota com tudo. Ganha um round pra nós. Bota, bota. Fala assim. Valeu, valeu. Jogou mal. Valeu, valeu. Jogou mal. Meu fone tá baixo. Peraí que eu tô doido. Peraí. Você falou que o fone dele tá baixo. Fala assim. Eu também usava as desculpas quando eu era ruim. Eu também usava as desculpas quando eu era ruim. Ó, humilhado. Menos desculpas e mais ação. Menos desculpas e mais ação, viu? Pô, perdão, mano. Eu fiz desculpas. Calma aí, amarelo. Cadê o Zé Ruela? Ó, cara, aqui, Zé. Que isso? Tem que segurar o dedão. Tem que segurar o dedão, senhor. Ó, eu não vou dar a cara aqui mais, não. Vou ficar aqui, ó, escondido aqui, ó. Vou deixar o time todo... Vai bem, vai bem, vai bem. Fala, vai, fofinho. Vai na frente. Vai, fofinho. Vai na frente que você bota bem. Eu vou, eu vou. Aí, ó, falei? Eu falei! O fofinho gostou da ser, Yuri. Ah, ia pegar na faca, velho. CT? Fala, eu vou matar ele. Fala. Eu vou matar ele, fofinho. Tá aí, velho. Tá aí, tá aí, tá aí, roxo. No espalho, CT. Ixi, já morreu. Ah, beleza, obrigado. Ô, roxo. Você fica... Se eu se jogar mal, vou apertar pra te quicar, hein. Que, 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 que isso? Aí é rude, p***a. Aí ele falou, não pode não, velho. Pode não, velho. Fala, não. Ou joga bem ou vai ser quicado. Ou joga bem ou vai ser quicado. Viu, você tá ruim, sacoado. Meio. Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo. No meio. Nossa, tem mais um. Errou, velho. Ah, o cara falou escuro baixo. Fala, fala, fala assim. Não, não fala que tem dois. Não fala que tem dois. Fala assim. Fofinha, eu tô telando você dando. Fofinha, eu tô telando você dando e botando o contudo. Ah, mata o cara aí, fofinha. Pera, peça atenção. Mata o cara aí, fofinha. Preça atenção. Não tem não, filheta. Ah? Fofinha, a gente é boa. Oi. Oi? Oi? Não tem isso. Tem. O que? Vai, fofinha, eu confio. Vai, fofinha, eu confio. Bota com tudo dentro. Que isso, moleque? Ah, você nunca perdeu, fofinha. Você nunca perdeu. O que que esse cara joga? Eu vou tentar fazer um inevitável. Boa! Boa, rapazinha! Valeu, rapaziada! Eu acho que você gosta de filantra, botou com tudo, hein? Valeu, valeu! Ah, fofinho, me passa sua irmã. Fofinha, me passa sua irmã! Mota que vario! Você vai pro canal. Valeu, valeu! Eu jogo, rapaziada, valeu! Vai, valeu, valeu! Valeu, valeu, fofinho! Bora aí, amarelo, amarelo! Tamo junto, meu querido! Ó, os cara gostou de você, hein? Gente boa! Ah, esse daí eu deu bom, hein? Manda o pessoal dar like no vídeo e se inscrever aí, ó. Dá like, se inscreve no vídeo... Se inscreve no canal! É, se inscreve no canal... Compartilha pra todo mundo! É isso, rapaziada! Tamo junto demais, hein? Open my eyes, let me wake up, penthouse, shake up, fill it up, take up, you ready, shit, raise up, I'm ready for confetti and party until it's gone, how long we get it right?